Eu quero que esteja no nome da sua gênera Esqueça o meu perforo e não me liga em esmai Porque já estou cansado de ser um remédio Pra curar o seu prédio Quando os seus amores vão estar desfavados Não sei de ser o seu palhaço Mas eu que sempre quis Não sei de ser o meu perforo e não me liga em esmai Eu quero que esteja no nome da sua gênera Esqueça o meu perforo e não me liga em esmai Porque já estou cansado de ser um remédio Pra curar o seu prédio Quando os seus amores vão estar desfavados Não sei de ser o seu palhaço Mas eu que sempre quis Não sei de ser o seu palhaço Mas eu que sempre quis Não sei de ser o seu palhaço Mas eu que sempre quis Não sei de ser o seu palhaço Mas eu que sempre quis Não sei de ser o seu palhaço Mas eu que sempre quis Não sei de ser o seu palhaço Mas eu que sempre quis Mas eu que sempre quis Me beija a camisa porque ela vem, as que diventou e o meu foi seu Mas sou de saudade e enche de dor, porque nunca mais tive esse lance E como a camisa que me roçou, enche o canto que morreu, eu sou Alguma noite acordei sozinho, sentindo a falta dos carinhos seus Foi uma camisa que me rogadinho, se pode um beijo que fosse o aneiro